Então galera, bora lá! Queria mostrar aqui pra vocês a privação de Graviton Uma das exóticas que eu acho que vai ser muito meta no próximo Season, né? Já que aumenta a duração de todos os efeitos de invisibilidade Quando você está invisível, sua habilidade de corpo a corpo E suas armas recarregam mais rápido E sua recuperação aumenta drasticamente Então, muito bom! Basicamente, você fica ali em torno da invisibilidade, né? Sempre tentando ficar invisível Eu acredito que vai ser muito meta por isso na próxima Season A menos que o Solvar 3.0 seja muito, muito OP, né? O que eu acredito que pode ser, né? Mas é isso Em breve, nos próximos dias aí O vídeo principal, né? Do meio-dia Eu vou estar mostrando aqui um exótico aqui do Caçador Que eu acho que vai ser Cara, eu acho que vai ser o mais usado de longe Na próxima Season do Caçador Já que a Stomps vai ser enderfada Mesmo a Stomps, eu acreditando que vai ser Vai continuar sendo muito usada Porque é uma exótica de movimentação Eu acredito que a que eu irei mostrar Vai ser muito mais usada que a Stomps Mas é isso Então a privação de Graviton aqui, como eu falei Basicamente, fica mais tempo invisível, né? Se não me engano, é tipo 6 segundos a 8 Cara, é 2 ou 3 segundos Eu não sei exatamente Mas eu sei que faz uma diferença boa, né? 2 ou 3 segundos é muita coisa aí No jogo Então é isso Se quiser saber os modos que eu estou usando aqui Nela Pontaria de Cão de Mão Do artefato E aqui, carga veloz Para usar ela, eu vou estar aqui com um pulso Que eu gosto muito de usar Que é sem tempo para explicar Conhece basicamente Mostro muitas vezes aqui no canal E é isso E com ela, eu vou estar usando aqui Arrepeitaco vazio Com quebra abaladora Detector de ameaças Granada de proximidade Lançamento forte Velocidade e recarga Como obra-prima E aqui eu coloquei Uma dona de sucesso rápido Como hoje Quero saber O tonalizador Eu fui olhado à sombra Da... Acho que era o tonalizador Do Menager isso aqui É isso Vá com 3.0 no caçador Obviamente, né? Para combar com o capacete E, galera A gameplay está muito boa Mais de 50 kills aí Espero que vocês gostem E bora lá Que vocês testando O capacete Provavelmente vai ser Um... Talvez as mesmas Do caçador Caralho, mano O negócio O cara se pude No meu ouvido, velho Foi um Tem mais um Peraí Esse pega Não pegou, velho Vale Como que o general Matou, velho E foi Bora que Os caras devem dar Respawn atrás, velho Se eu não me engano Bandeira difícil Um tiro Te meti Não matou O cara passou Tá Só tem meio Aqui O cara estava Escondido atrás Uma parede Cara, esse slide Bugado, velho O cara Mano Esse arcano, velho Ele aparece no radar Última hora, velho Esse cara aqui Foi Tem mais não Muito cara Indo na B, velho Tem que comer O cara está no tiro Obrigado, fantasma Ah Cagado Ok Sai dali O cara está vindo Atrás de mim Cara, o cara bugou na parede Ele quase me matou Por causa disso Foi Isso foi bizarro O cara queria pôr ali no meio Só que não conseguiu Depois ele me viu E quase me matou Por causa disso, velho Um tiro Um tiro também Matei Ok Os caras devem dar respawn na ave É esses aqui Boa Massa O cara ficou tagado Esse cara está dando respawn na B, na verdade Alfada Matou o ultimate Boa Tem mais um cara na B Tem um snap perto aqui Peraí Um tiro Recarregar Ele está sem rift, velho Agora está É foda Não vai dar O cara está parado aqui no meio Porra, um sniper Tem SMG perto Só passar aqui para trás agora Sem meio tempo com a criança Graças a Deus Negócio bugador Foi Tem cara na B do meu Direito Tem sniper aqui ainda Massa ali Se ele aparecer Eu vou saber Cara Muito cara, velho Na minha tela Falar Explicar Fazer a porra toda É muito difícil Ao mesmo tempo Me habito Normalmente eu comento o mínimo Para mostrar mais arma Deixa eu ficar invisível aqui de novo Invisível Eu só percebi que tinha cara na direita Porque o ultimei estava atirando na direita Será que pega? Nossa, se pegar a CC God Pegou Meu Deus God total O cara está aqui atrás Esquevou Perdi um pouco de vista Mas está de boa Ok Devo conseguir pegar Esse cara Que cara Foi Será que eu consigo? Ok Deu certo Fica invisível Acho que eu consigo pegar os caras Que por trás agora Ou não O cara atrás Nasci Ultimate Não Matou Ok Eu taguei ele Pedi pela vida Tem dois caras ali na frente Não posso tirar Gunfight Bem assim Cara Vem para a direita Exatamente Passar nele Obrigado Se quiser até ficar Cagando E um O cara vai aparecer Em três, dois, um Está aí embaixo Não sei porque ele não Continua no rift Sinceramente Não fez sentido O cara não vai ver Obrigado Fantasminha Você é muito Balanciado Se o cara não Aparecer aqui Ele vai para o meio Ou não Não vai estar parado Amigo Ok Tem mais um aqui No mínimo Deve dar Responde aqui Boa Ok Cara aqui Na esquerda Na direita Alfada Perdi o fantasma Ih Foda Nossa senhora O que O que Ué Mano Que bizarra Isso é essa Vem Fudeu Nossa Pera aí Nossa Aqui estragou muito Meu streak Tem mais no mínimo Dois ali Que isso Agora eu estou morto Foi Ou não Como eu estou vivo Ainda ninguém sabe Caralho Por que eu fiquei vivo Nisso tudo Mas mano Ih rapaz Foda Eu matei o cara Que foi isso O cara vai aparecer Ou na direita Deixa eu ver Vai aparecer na direita Não vi ele Vindo na esquerda Imagina que ia ser a direita Tem um Tem mais um Tem mais dois aqui Os cara devem começar A dar spawn perto Aqui Tem um pouco Deitação Cara vai Nossa o fantasma Tira um negócio também Não Isso é melhor 3, 2 O cara é curioso demais Foi Deixa eu ver se eu consigo Boa Vou falar se ia conseguir Tacar o O combo nele Mas Já acabou morrendo Antes O cara aqui atrás Cara Perto de mim Acho que esse cara Vai morrer Vai morrer Tá um tiro Eu acho que consigo Não Não consigo ver Tô vendo Tô vendo Ele tá me dando bait Eu não sei qual é Dos dois pistoleiros É o de baixo Pensei que era o de cima Que era Acabava mais rápido Tá vendo aqui no meio Ok Caralho Olha o frente O negócio Vai Acho que foi o meu time Médico do super Cata no rift Foda Nossa Tô vivendo Cara Vem pra direita Vem pra direita Não Tira Vem O teammate 10 Já deve estar por aqui A menos que o meu teammate Pegue eles por trás Distraia eles Tava de super Tá de boa Vocês veem Você fica muito Estampo invisível Com esse capacete Nem falei Nem comentei muito dele Acabei ficando Meio em análise Com o cara matando De longe de super É isso Acabou Bora ver o que das kills Partida muito boa Galera Gostei bastante Cara O bom desse capacete É que você fica invisível Durante muito tempo Isso no crisol É muito bom E com esse top Sendo nerfada Eu acredito que vai ser Um dos exóticos Mais usados Na próxima season Não acredito que vai ser O mais usado Mas é isso 52 kills E 23 de KD Partida muito boa Nem imaginaria Que tinha sido 52 Imaginaria uns 40 Mas é isso Cara Espero que vocês tenham gostado Me tem que explicar O máximo possível Que eu consigo Enquanto eu jogo Mano Se vocês tentarem Vocês vão ver que é muito difícil Você conseguir fazer isso Tipo comentar E jogar ao mesmo tempo Porque você está pensando Você está jogando Você está vendo O que está acontecendo na hora Você está pensando No que fazer No que vai fazer E você tem que estar pensando No que está falando Para não falar O que não faz sentido Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês entendam Porque às vezes não é possível Explicar tudo O que passa Na minha cabeça Mesmo eu querendo Explicar o que passa É meio complicado É isso Espero que vocês tenham gostado Compartilhe com os seus amigos E poste para eles Essa exótica Que pode ser muito boa Para eles Caso eles gostem Mas eu acho que vou No próximo vídeo Não amanhã Mas nos próximos dias Vou trazer uma exótica Que eu acredito Que vai ser Mais OP Que essa aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado E nos vemos No próximo vídeo Falou